De perto eu aprendi, aí quando nós crescemos, na idade de 22 anos eu casei, não vivei bem com o marido, com os tempos, eu separei, deixei ele, eu, foi quem deixei. Aí se separemos, fiquei com duas filhas, continuei no bolo de barro, fazendo loitas, vendendo, para criar minhas duas filhas, fiquei com duas meninas, uma aqui, essa aqui. Aí deixa que eu me aposentei, deixei de trabalhar em loitas. Quando eu comecei, aqui, nós vinhamos morar aqui, aí eu disse, Dalvinis, eu vou continuar a fazer umas loitinhas para me interter. Depois dessa maldita doença, eu fiquei parada, sem poder andar para o cantinho, sem um amigo, sem nada para o cantinho. Aí eu disse, Dalvinis, eu vou fazer, interter, fazer minhas loitinhas. Arranjei um barro muito bom, continuei fazer minhas loitinhas, para eu me interter. Porque a gente parada, nada é bom para a vida da gente, a gente tem que se interter, modo de não estar conversando e pensando besteira. Desde os dez anos, não é? Desde os dez anos. Aí morreu o pai, morreu a mãe, morreu tudo, morreu o filho, irmão, morreu uma filha, só tem essas aí mesmo. Que é a minha companhia, é quem cuida de mim, briga com eu, quando eu não boto a marca, briga com eu, quando o povo sai. Vem lá, aqui, eu tô dizendo, foi em dez, foi? Hum, eu tô dizendo, foi em dez, do caso pra cá, porque a gente, que você queria... Além da senhora, as irmãs da senhora também faziam? Só dois, as duas mais velhas, a gente só fazia, mas era só uma coisinha coxa. Quem pegou mais gosto foi a senhora? Foi, agora eu e mais dois, as duas mais velhas, nós fazia muito, ajudia muito o pai. Quem ensinou foi o pai da senhora? Foi, o pai era um fino loiteiro. Ele fazia o quê? Dovinizão, ali. Como é, dovinizão? Aqui é as finanças, viu? Ela que trata de... Aí, meu filho, na semana, no inverno, era na inchada, trabalhando na roça, e no verão, era na loita, de noite, no cabo do fundo. Aham.